E aí cabra do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo de PES 2017, aqui é a nossa Master Liga né mano, vamos que vamos Manchester United aqui, vamos estrear hoje aonde? Na Champions League rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês Oh caramba, isso aqui não, vou mostrar pra vocês aqui o calendário do time Temos aqui estreia na UEFA Champions League, primeiro jogo da fase de grupos né, contra o PSV mano Forte PSV e depois tem o Miedersbrug aqui, Miedersbrug pelo campeonato inglês beleza, tem o Borne Mount aqui também E depois Chelsea, nossa só jogou louco rapaziada, vamos lá então, partiu jogar o UEFA Champions League fase de grupos mano Vamos que vamos, peço pra você já deixar seu like e vamos tentar bater a meta de 2 mil likes aí Eu soltei um vídeo ontem de madrugada e eu tô soltando outro hoje, então eu soltei dois Eu tinha prometido ontem no Facebook que eu ia soltar duas Master Liga no mesmo dia, eu soltei mano Eu soltei um de madrugada, se você não viu vai lá ver e agora hoje a noite eu já soltei esse aqui, beleza? Então vamos lá, saiu dois hoje, dá uma olhada aí se você não viu o que passou aí Deixa eu só ver aqui como é que vai fazer o uniforme O PSV tem 3 uniformes né mano, seria legal se é aí ó, pra não confundir brother, aí sim fica melhor Beleza, meu, vamos carregar o time, vamos ver, tomara que os caras estejam todos bens né Todos muitos bens, muitos bens Ixi mano, pior que não véi, pior que tá tudo ruim Colocar o Stones, o Varane não tá legal, o Luke Shaw também não tá legal, então vou ter que tirar o Luke Shaw Colocar o Blind, é, como é que fala? Coisado aqui né mano, é improvisado E ter que tirar o Varane, colocar o Baili, colocar o Baili ali Baili é francês? Não sei, acho que é francês, a gente não vai enganar nada né Aqui no meio a gente adianta um pouquinho o Pogba Pogbinha, deixa ele meio de ligação mesmo que ele rende Mictarian e Juan, o Juan Mata não tá legal, então vou colocar o Draxler É, quem mais aqui, deixa eu ver Troca o Mictarian e o Draxler de local Martial, Ibra e Movit, é isso mesmo Deixar o Rashford aqui, que depois eu coloco Deixar o André Herrera também no banco É, bom, não tem mais ninguém pra colocar Vamos lá rapaziada, partiu Quanto pro PSV, deixe seu like, seu comentário Mano, seguinte, pra galera de Londrina, região aí Que mora perto aqui de Londrina, no Paraná Vai ter o evento Dream Worlds É o primeiro link da descrição, você entra lá Fica sabendo desse evento que vai ter na cidade de Londrina Vai ser numa faculdade que vai ter aqui em Londrina E o Nandão vai estar presente Vai ser um evento de Youtuber, vai ter show, vai ter banda Vai ter comida, vai ter um monte de coisa Um encontro de Youtuber, um encontro de Geek Um monte de coisa lá que vai ter lá É um eventão, tá ligado? Um evento da hora que acontece todo ano em Londrina Então eu peço pra você que mora em Londrina Ou mora perto aqui de Londrina Vem aqui mano, vem nesse evento Compre o seu ingresso, acho que é baratinho o ingresso Então compra, vai lá ver o Nandão Vai ter vários outros Youtubers pra você ver lá também Então a gente se encontra lá dia 10 e 11 de junho Faltam 15 dias Então, mano, acelera Acelera, compra o seu ingresso Vamos lá, chama o seu pai pra levar você Pede pro seu pai, mostra o site pra ele O site é o primeiro link da descrição Se você quiser ver as informações Se quiser ver quais Youtubers vão estar lá Beleza? Então vamos lá, vamos lá encontrar o Nandão Eu vou estar lá também pra dar atenção pra vocês Eu vou estar lá acho que depois das 5 da tarde, rapaziada Então, é... Não, eu vou estar à tarde, né? Pra subir no palco, tem que subir no palco e tal Se apresentar Mas depois Eu vou estar às 5 horas da tarde Numa sala reservada pra atender os inscritos que for lá Beleza? Então tá explicado, eu acho Eu acho que eu expliquei, Marromeno Vambora Sem enrolação, Champions rolando Saiu, irmão Estreia Foco, Nandão Vamos focar na Champions, molecada Eu acho que dá pra ganhar, hein? Vambora Olha o Pog, moleque Olha o Pog, moleque Olha o Pog, moleque Tá aqui, Pog Bateu! Olha a chutaça pancada do Pog Rapaz, passou ligeira ali A bola do MC Quequel ali, hein? Jesus, mano Ficou olhando de novo Vamos de novo Foi cortando velocidade Ele mais adiantado Jogando mais à frente Tá dando mais certo mesmo Valeu aí pra quem me deu a dica De jogar o Pog mais à frente Quase, hein? Olha aí Olha a chutaça do PSV Aqui chutaça Que defesa do De Gea De Gea Defesaça do De Gea aqui Eu vou falar De Gea Não, De Gea Obrigado, gente Vamos lá, rapaziada Olha o Mictarian Vem avançando Segurou, caramba O PSV chegou com perigo ali, hein? Na cara da minha defesa O defesa Vamos ficar esperto aí, velho Boa O Varane faz muita falta, mano Chegou faz pouco tempo Mas já faz falta quando não joga Ó Jogadaça do Draxer Olha o Ibra Que passe na frente Martial dominou Bateu pro gol Do Manchester Martial é o nome da fera Tá aí Martial, Martial Fale como quiser O nome é esse Número 11 Crack fazendo gol O garoto é bom, hein? O N Rooney Não tá nem deixando saudade, mano Falar bem a verdade pra vocês O Rooney não tá fazendo muita falta, não Com o Martial jogando, hein? Sei não se ele vai voltar como titular Porque o Martial Tá comendo a bola Olha o toque do Ibra, mano De perna esquerda Dominou bonito Pro gol 1x0 agora na estreia na UEFA Champions League O primeiro gol é dele Martial E olha o toque do Ibra, mano Nossa Golaço Puta de um golaço 1x0 Manchester agora na Champions Olha o Pogba, rapaziada Limpo o primeiro Vamos ver Vai trazendo Vai trazendo Olha essa bola pro Ibra Dominou Não dominou Não conseguiu domínio ali, velho Tá acabando o primeiro tempo A gente tá jogando bem, hein? O time tá jogando muito bem Só tem que cuidar desse contra-ataque Porque a nossa defesa tá meio esburacada hoje Tá meio desfalcada Então tá difícil manter os contra-ataques Os malucos segurar, né? Pera aí, olha lá, ó Boa Eita bixiga, juiz E aí, meu garoto Porrada? Tá valendo a porrada aí O cacete comendo Olha lá Vamos ver Olha lá, quer ver, ó Tome Nossa, não, 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 não Sacanagem, juiz Dá um amarelinho pra ele Só pra nós ficarmos suaves Vamos lá Tá acabando o primeiro tempo 41 minutos E vamos lá, velho Bailly Tocando Pogbinha Vamos, Pogbinha Boa Bola no Draxler No Draxler Vamos, Draxler Trouxe Carregou Fui tentando carregar com o Draxler Não deu, pera Ixi, mano Contra-ataque Contra-ataque dos malucos Passou Que bolão Na frente, bateu Dez É o nome da fera, rapaz Que isso Salva muito agora E a gente continua no 1x0 Por culpa do De Rea, viu? Porque o De Rea O De Rea tá salvando o Pacas, né? Deixa eu ver se eu vou mexer É, não Por enquanto tá legal o jogo Tá da hora O time tá jogando bem Então vamos manter assim E... Vamos lá, então Partiu Segundo tempo todinho pra nós Mas aí Martial O Ibra podia fazer um também, né? Pra ficar 2x0 Aí a gente fica tranquilo Porque os caras tá atacando, mano Ixi, nossa Esse locadinho aí é bom de bola Mano, ele tem um jogador jovem E bom o PSV, né? Revela muito jogadores Pro futebol europeu Então é um time de jovens Promessas Muito bons jogadores Que tem no PSV Peraí, peraí Boa, moleque Boa Tomada de bola do Martial Olha essa bola rolando aí Pra ele te dominar Não, perna direita Pra defesa do goleiro Pazfir 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 Sei lá como é o nome desse maluco aí Caramba, velho Ruizão Pacas agora, hein, ô Ibra Não pode perder gol assim, não, mano Tá louco Ixi, olha aí, olha aí Olha o que eu tô falando, ó Aí o que eu tô falando, ó Esse maluco vem pra cima Em busca do empate Sozinho Uia, velho O DG já tinha ido O DG já tinha ido pro pau Não tinha jeito, não Já tinha sido abatido o DG Mano, e agora, velho? Tem que cuidar Esse lado esquerdo nosso Tá muito enfraquecido O senhor Lukschau Lukschau é marcação, né, mano Lukschau é o lateral de ofício A gente colocou um zagueiro improvisado A gente não tem lateral esquerda É uma função que a gente precisa contratar Pra ser reserva Comentem jogadores baratos E bem baratinho mesmo E que tem potencial Jogador jovem lateral esquerda Pra gente contratar, tá Porque a gente precisa de um reserva, mano A gente não tem Olha a bola esticada Conseguiu pegar Boa, isso Olha o blind aí, ó A gente quer zagueiro improvisado, ó Ibra Nossa, Ibra O Ibra hoje tá Eu vou falar pra vocês O Ibra hoje tá numa preguiça monstra Boa, Martinha tomou Olha o Pago Vamos, Ibra Ah, não deu, não deu Não deu Agora a culpa não foi do Ibra, não Ixi, ó De novo ali na esquerda De novo desse lado, ó De novo desse lado Cadê o lateral, meu filho? Vamos, vamos Mete o pé daí Nossa, derrubei mesmo agora Derrubei sem pensar duas vezes Bola A tabela, boa bola pro Ibra Saiu o goleiro Olha a cavada Olha, véi Agora a culpa foi minha mesmo Eu deveria ter colocado rasteiro? Talvez Mas como eu vi o goleiro saindo Eu falei, não, vou cavar E daí é sem chance Mas ele conseguiu voltar a tempo, né Mas beleza, jogada Outra bexiga Que bolada aqui Mas a jogada foi bonita Olha o Ibra Pro Martial Vai, Martial domina Não dá, não dá Martial dominar Caramba, tá acabando, rapaziada Segurar o 1x0 aqui Tá bom demais Tá bom demais pro meu gosto Peraí, vem bola levantada Boa Bom demais esse lateral Aí, contra-ataque Agora como que vai Vamos Pogbinha Vamos Pogbinha Passa, passa Ibra Passa, então Menda pro gol Ah, véi Desviou Podia ter segurado mais um pouco Olha o goleiro Olha o goleiro Tendo que sair que nem louco Peraí, vai Ibra Vai Ibra não Vai Pogba Eu confundo aí Beleza, os dois é bem igual O Ibra e o Pogba Vamos me confundir, né, véi Beleza, Nanda Deixa eu ver Vai acabar ou não vai acabar, juiz? 3 minutos já crescem Então vamos lá Segura Segura Nossa, véi Tentei segurar ali, mãe Tá difícil Eita, a pressão aqui, ó Vai, vai, vai Uia Uia Tendo que recuar pro goleiro Acabou 3 pontos Boa, moleque Logo de cara, rapaziada Já conseguimos 3 pontos Muito bom Muito importante Muito da hora Conseguimos aí Conseguimos aí Vai estrear com o pé direito Na UEFA Champions League 1x0 difícil Mas foi fora de casa Então foi um ótimo resultado Fora de casa é difícil ganhar, mano E a gente conseguiu De um bom time Que é o PSV Beleza? Qual que é a fase de grupo? Quem que é os grupos aí, mano? Ou será que a gente tá na pré Pré UEFA, entendeu? Aquela Aquela De mata-mata Eu não entendi direito ali Eu acho que é a mata-mata ainda, né? Tem a pré UEFA Champions League, né? Pra decidir quem vai pra UEFA Quem vai pra fase de grupos Eu acho que é isso, mano Porque Porque, ó lá Vamos ver É UEFA Champions League Primeira fase, jogo de ida É isso mesmo, mano Depois tem o jogo de volta, ó É Então a gente Quartas de final Ué, não tô entendendo mais nada aqui Liga Quartas de final Jogo de volta Como assim Quartas de final, mano? Aqui é a primeira fase Jogo de volta Não entendi Bom Tem que dar uma olhada Nessa parada aqui Deixa eu dar uma olhada Nesse trem aqui Que eu não tô entendendo muito bem, não É Fiorentina No pique atlético Então já tá acabando A primeira fase de grupo Ah, é Eu cheguei na metade já, né? Então eu acho que já tá acabando, mano Quer ver? Como é que vê aqui Onde é que tá o time? Aqui Base de dados Info, da competição Vamos lá UEFA Champions League Vamos dar uma olhada Playoff Fase de grupos Vamos lá Fase de grupos Como é que tá? Ah, tá Entendi A gente já tá Então não é estreia, não A gente já tá rolando A UEFA E a gente tá com 12 pontos O Schalke 04 Ué, mas esse grupo aqui já foi também Não tô entendendo muita coisa, não Cadê o PSB que a gente enfrentou? Não entendi Então já tá na Já tá nos mata Já eu tô viajando, então Vamos ver Playoff, né? Deve ser playoff Ah, sei lá, mano Tô perdido, rapaziada Tô perdido Eu acho que a gente já tá por Fase de grupos Eliminatórias Como é que tá aqui? Ah, tá Eliminatório Então a gente já tá na primeira fase Das eliminatórias Eu acho Bom, sei lá Não entendi nada Vocês tentam me explicar nos comentários Que eu fiquei boiando agora Mas a gente tem dois jogos Contra o Ajax E parece que é mata-mata Então vamos lá Avançar contra o Miedersbrug Agora o Miedersbrug Miedersbrug Sei lá Vamos carregar o time Pera, garoto Isso Vamos ver Ah, mano Os caras muito mal fisicamente, velho Porra, o Baili não tá legal Então vamos colocar aqui O Stones, né? Titular Darmian agora não tá legal Quem que eu vou colocar Se o outro lateral nosso tá machucado? Tem que improvisar o outro zagueiro Duro que os dois zagueiros que a gente tem aqui tá ruim Vamos ver o outro aqui Que é o Phil Jones Phil Jones tá legal Então joga o Phil Jones Schwaistagen não tá legal Então eu vou colocar o Wander Herrera Pra jogar Adiantar um pouco o Pogba Que funcionou muito bem isso Romata tá de volta Mictarian joga aqui Martial e Ibrahimovic Beleza, rapaziada Ah é, deixa eu colocar o Rashford ali Que eu não tô tendo tempo de colocar o Rashford, mano Colocar ele aqui no banco Beleza Vamos lá então Pro jogo contra o Miedersbrug Beleza Essa ideia é nossa Vamos lá Mandante tem que ganhar, né mano Obrigação ganhar aqui dentro de casa Tentar, ó Tem como buscar a liderança do campeonato Tem como buscar essa liderança do campeonato hoje Se a gente ganhar E o City e o Liverpool perder A gente pode assumir a liderança desse trem Vamos lá, rapaziada Tentei a tabela Deu certo ainda Calma aí, Ibrahimovic Olha essa bola nas costas Zagueirão cortou em cima da hora ali Porque essa bola ia passando Martial e Ibrahimovic Boa bola, boa bola Jogadaça Não mata Cortou, trouxe pra dentro Pé esquerda Vai Juan Mata Enchi o pé Peguei na V essa bexiga aí Tentei, mas isolei, né Juan Mata como capitão hoje Já que o Schreinstein não tá jogando, né O cara muito experiente em Juan Mata Ó, mano, que corte bonito Ó, ó Nossa Cortou bonito com toda a sua habilidade Podia ter metido um R2, né Quem sabe ia pro gol Nossa, nossa Ó a tabela Ó a tabela do Midesbrug Mano do céu O Midesbrug ali tocando O Midesbrug O nome desse time é um problema pra mim, viu Mas esse cara foi tocando bem ali Quase que consegue chegar no gol Escanteu pros homens 27 minutos E agora o jogo não tá legal não Tô gostando muito do que eu tô vendo não Cadê? Vamos alguém em cima da marcação aí, caramba Ó o Stones O Stones foi em cima Levantou Vai Pogba É sua, filho Não perde não Porque esse tal do tamanho Nossa Tem o Podolski ali, mano Aquele que chutou o Podolski Nossa, olha aí Que jogadaça Deixa Monstro, DG Monstro, monstro, monstro Mano Olha essa jogada do Midesbrug Essa aí tô jogando errado Com o Phil Jones ali Olha lá Ó os caras, ó Nossa, véi Salvou muito, DG Salvou muito O reflexo muito ligeiro Muito rápido Escanteu de novo Fusão pra acabar o primeiro tempo Saudar o Midesbrug O jogo é dos caras, véi A gente não tá em casa Não é possível É sacanagem o negócio Vai, DG Boa Cara, eu não sei, mano Vou ter que mudar alguma coisa aqui Não tá funcionando muito Eu vou mudar o esquema Vou meter três atacantes Porque com dois ali Os dois tão muito isolados Ninguém chega Ninguém encosta Então deixa eu fazer um negócio aqui Pera aí Ô caramba Aí É, alterar a formação Vou meter três homens aqui De ataque aqui nesse trem Aí eu trago o Mata pra cá Trago o Pogba pra cá E meto o Pogba com medo de ligação Caramba Tira o Ander Herrera Vou colocar o Pogba Com medo de ligação aqui Deixa aqui com medo de ligação Então Mictarinha Arromata Pogba E aqui eu tiro o Ander Herrera Coloco o Memphis Depay No ataque, né mano E aí deixa o Marcial Como segundo atacante Ibra como ali Beleza Vamos lá então Depois eu coloco o Rashford Se a gente estiver ganhando Porque agora não tem como queimar É perigoso até queimar o moleque Se eu colocar ele agora Então vamos lá Partiu, mano Segundo tempo Vai tentar mudar essa partida Porque só deu Me destruiu até agora Nossa Me desbloque De Gea De novo Não dá mais, mano De Gea tá salvando demais Me merece uma estátua hoje De Gea Pelo amor de Deus Ó Passou fácil Pelo Luke Shaw Nem sei quem é esse maluco Foi jogando, jogando Ó Minha marcação tá muito ruim, velho Minha marcação tá muito ruim Mescantei de novo pros caras De novo, de novo Pra lá, pra cá Meu Deus Stoane Que jogadaça Olha o De Gea De novo Pela vigésima vez De Gea Salva de novo, mano Tem um tal de Stoane Que joga muito Nesse Midas Brogley, mano Eu já conheço esse cara Não lembro de onde que ele jogou Ele jogou Não tinha um grande Tal de Stoane, mano Bom demais Bom jogador Pera, vamos segurar Cara, tá difícil, velho Nem com três atacantes A gente não consegue A marcação deles é muito boa, mano Bom Tá chegando ao fim Eu vi que o Ibra Não vai fazer nada hoje Então eu vou tirar o Ibra Vou colocar o Hedford Vamos ver o que ele consegue fazer Mano Os caras pediu ele Pediu, pediu Então vamos colocar ele Vamos ver Quem sabe o maluco tem estrela também E entra e faz o gol da vitória, né Vamos lá Tá 79 minutos Só dá a Brindes Brogley A gente tá numa partida Inreconhecível, mano Inreconhecível nessa partida hoje Ninguém consegue fazer nada Primeira jogada do Hedford ali Ó Tentou a tabela com o Depay O Depay cagou Bonito, meu Toque o Depay também Me decepcionou Pacas, mano Esperava muito do Depay E até agora nada Bom, rapaziada Chegamos ao fim da partida aqui Então Infelizmente Não conseguimos sair do zero, mano Não conseguimos Os maluco Jogou muito bem Esse Midas Brogley Um baita no time, mano Os caras jogaram bem certinho Arrumadinho A gente não conseguimos sair do zero Felizmente Felizmente Mas faz parte da Premier League Isso aqui é a Premier League, amigo Não é fácil não, né Campeonatinho Bista Que a gente vai pontuar até Entendeu? Ganhar todas não Não é fácil não, mano Eu jogo no mais difícil E, cara Não vou ganhar tudo Não sou, né Não sou profissional do bagulho Mas é isso, mano Empatamos Pelo menos a gente se mantém ali, ó Se mantém 59 pontos O Liverpool Tá com 60 Então são só um ponto Diferença da gente Pro líder Que é o Liverpool Beleza? Olha isso aí, rapaziada O Liverpool Montei o time E o time tá liderando Cês viu, né Cês viu Ainda tem gente que fala Que eu maltratei o Liverpool Não maltratei, mano Eu montei um time máximo pros caras Mas é isso aí Abraço Vou terminar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá ali o relatório do mês Das últimas sete partidas Foram quatro vitórias Dois empates e uma derrota Tem que melhorar essa parada Bom Abraço Tamo junto E até o vídeo de amanhã Prometo não falhar com vocês Abraço